Fala pessoal, siga aqui, trazendo hoje pra vocês um vídeo mais um bate-papo aqui do que eu espero da versão Sunbreak de Monster Hunter Rise Essa é a versão que ela foi anunciada aí pela Capcom semana passada e que a gente vai ter mais informação na TGS no dia 30, tá? Versãozinha bem legal aí do jogo que a gente vai ter, né? Uma versão Ultimate, por assim dizer, uma expansão de Monster Hunter Rise Mostrou o nosso novo flagship lá, o Dragão Morcegão, tá? Bem bacana E o que eu quero ver nessa expansão, o que eu mais quero ver é monstro Quero ver bicho, quero ver animal que a gente caça, quero ver Cep, Dragão, Javali, Tatu, bicho grande, bicho pequeno Seja o que for, o que eu mais gosto de Monster Hunter é caçar monstros diferentes, né? Monstros que a Capcom cria pra gente, ela tem aqueles monstrinhos bem legais lá que ela tem umas ideias bem mirabolantes pra fazer o monstro Seja ele um monstro totalmente inédito, com uma estrutura bem diferente, né? Como foi a Rackna Kadak, a aranha que a gente tem no próprio Monster Hunter Rise A estrutura dela é bem diferente do que eu já tinha visto em outros monstros Ou um monstro que aproveite algum esqueleto de algum outro monstro, né? No caso do Amuldron, também um monstro inédito aí Mas que ele aproveita ali o esqueleto base dos Leviatãs Eu não sou muito desses, ai, monstro com skin tal de tal bicho Ah, mas esse monstro é tipo um Cuxala com uma skin nova Não, pra mim tanto faz Se é monstro, eu sei que a Capcom faz um serviço legal Tem monstro que tem combate parecido? Tem, mas eles tem suas peculiaridades Pendo ou não, armaduras são bonitas, as armas são bonitas Em alguns casos, né? O Monster Hunter Ward não deu muitas armas bonitas Mas enfim, armaduras e armas são bonitas E o combate acaba sendo um pouquinho diferente, sim Então eu gosto muito da parte da caçada do Monster Hunter, né? Então o que a Capcom mandar tá valendo Quer mandar um Zinogre laranja? A gente tá querendo Quer um Ratalos listrado aí de preto e branco? Vamos lá que a gente caça Independente do monstro, quero monstro novo Brincadeiras à parte O que eu realmente quero é uma variedade legal, né? De monstros Sejam eles inéditos ou retornantes E claro que eles sejam relevantes pra nosso querido Farmer Então Iceborne deu um gás bem legal em Monster Hunter Ward Dobrando a quantidade de monstros existentes no jogo Então eu queria uma pegada mais ou menos igual a Iceborne Eu acredito que a Capcom vai fazer igual Porque todas as versões de Ultimate Elas mais do que dobram o conteúdo do jogo principal, né? E Iceborne trouxe uns monstros bem legais Trouxe muita variante lá Bichinho colorido, Ajanath gripado e tal Mas foi legal, foi bacana A gente vê esses caras novos aí Enfrentar eles em biomas diferentes E não espero mesmo aí dessa Sunbreak em Monster Hunter Rise E como eu falei do Farmer e equipamentos Pra mim não adianta muito, né? Eles fazerem um monstro legal Como foi o Acnosson Que eu acho ele bem legal Bem estruturado E deixar ele largado ali Com armas e armaduras descartáveis Onde o Cobalt, por mais legal que seja Fica sendo algo ali que você faz uma vez ou outra Simplesmente pela diversão de enfrentar o monstro E não por farmar ele de fato Porque não compensa os equipamentos dele Nem no comecinho do low rank Que você acaba farmando o Acnosson E vendo que Sunbreak tem tudo pra seguir O padrão da franquia, as versões Ultimates Pode já ter o nosso querido Rank Mestre E isso tem a possibilidade de tornar Esses monstros mais úteis Levar eles pro Rank Mestre Com equipamentos melhores e mais relevantes Podendo manter até o mesmo combate Ou trazendo uma variante Uma subespécie afins Deixando esses caras mais interessantes Pra gente enfrentar aí no G-rank Assim como o Ajanath Fulgurante Um monstro que encaixou bem legal Em Iceborne como uma outra vertente Do próprio Ajanath Tornando ele um bichinho mais útil Com um set legal, um set bacana Um combate legal Então acho que dá pra fazer isso também Em Monsanto Sunbreak com certeza E claro que já podemos especular Sobre novos mapas Com certeza vai vir bioma novo Sempre vem bioma novo Então esse é meio que padrão Mas quem sabe a gente não ter Algumas habilidades novas Do cabo inseto Arma nova eu não acredito Que a Capcom vai colocar Pode ser que venha Uma décima quinta arma Pode ser Mas como a entrevista Que a Capcom deu no lançamento Do Rise Ela falou que ela não estava interessada Em fazer uma nova arma Pro jogo agora Então acho que isso é mais difícil Então algumas artes novas Algumas habilidades novas Com inseto Seria bem legal E seria bem interessante De novo Pegando aí como exemplo O Moçantre World Porque é o anterior ao Rise A gente teve essa diferença Também na Clutch Clown Do Moçantre World Base para o Moçantre World Iceborne Acredito que a gente possa Ter algo semelhante Ou um implemento Dentro das habilidades Que a gente já utiliza Do cabo inseto E um outro pedido meu Que eu acredito Que também é de muitos Que jogaram o Rise É que a Dona Capcom Coloque armas e armaduras Para os monstros alfas Os bichos são bem legais Tem um combate bem desafiador Mais desafiador Do que a maioria dos monstros No Rise E eles não tem absolutamente nada Tipo Não dropa nada Além de uns itenzinhos Para você dar aumento Nas armas de vocês Aquelas aumentos de frenesi Mas não tem nada Não dá absolutamente nada Isso é chato pra caramba O combate deles é legal Mas você acaba não enfrentando Porque pra que enfrentar Não tem por que enfrentar Não tem nada De esses caras serem úteis Dona Capcom Faça com eles o mesmo Que vocês fizeram No Generation Ultimate Fez com as Deviantes Afinal de contas Eles são basicamente As Deviantes Com nome diferente E cor diferente Se você jogou Moçantre Generation Ultimate Você vê ali Que aquele Zinogre Claramente é um Thunderlord Então assim Tá um pouquinho diferente Tá um pouquinho diferente Mas é o mesmo bicho Então faça algo parecido Dona Capcom Torne esses caras Mais úteis pra gente Que vai ficar bem legal São monstros aí Que você pode reaproveitar Mas colocando equipamentos Armas e armaduras Que tornem eles mais úteis E por fim Cadê o monstro de cerco Monster Hunter Ser monstro de cerco É triste Todos os Monster Hunters Do jogo base Até mesmo os spin-offs Têm o monstro de cerco Então Dona Capcom Me dê o monstro de cerco Por favor Cadê o nosso monstro de cerco Vai ter que esperar Chegar a versão Ultimate Pra gente ter o monstro de cerco Dona Capcom Me lança um bicho de cerco Aí nesse meio tempo Que vai lançar o jogo Jogo previsto pra lançar lá Em... É no inverno De 2022 Então comecinho do ano A gente tem no mínimo Em quatro meses Lança alguma coisa de cerco Pra tapar esse buraco aí Dona Capcom Por favor E basicamente é isso Tá pessoal Que eu espero dessa expansão Eu não quero nenhum monstro específico Ou algo muito fora da caixinha Eu gosto da fórmula Que a Capcom usa Nos Monster Hunters E geralmente ela acerta Nas escolhas Tem uns deslizes aqui Outros ali Mas geralmente ela tá acertando Com a franquia Então é esperar pra ver O que vai ser assertivo E o quão vai ser assertivo Nessa expansão Para Monster Hunter Rise Lembrando pra vocês Que o jogo Ele lança no começo de 2022 Como eu tinha falado E ele já foi confirmado Que sairá também para PC Fazendo com que o jogo base Mais expansão Seja vendida juntas Para o PC No mesmo período Então assim que chegar A expansão Para o Switch É bem possível Que a Capcom já lance A versão de PC Junto Já com a expansão Então a galera do PC Já vai receber o jogo Completinho Já no mesmo período E outro recadinho É que a Capcom Tem presença marcada Agora no dia 30 Na TGS Lá a gente vai ter Mais informações Tanto sobre o Sunbreak Como na versão de PC E tendo novidades Claro eu trago aqui Para vocês no canal Vou assistir lá A TGS Vamos ver o que vai ter De bom lá E tendo alguma coisa interessante Eu trago em vídeo Aqui para vocês Um resumo Da apresentação Do Dona Capcom Mas no mais é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram E poder deixar um like Eu agradeço bastante E se não for inscrito Se inscreva Para mais conteúdo De Monster Hunter E outros jogos Valeu pessoal E até mais E até mais